Está com medo? Vamos ali, venha. Estou tirando fogo, gravei, gravei, mostra aqui, mostra aqui, é isso, sujeira, o sangue que junta tudo, estou filmando, vai para a sua mãe, vai para a sua mãe, cuidados, vai devagarzinho, Devagar Aí, pare Não, não, não Não, não, não Então deixa eu tirar a foto do meu celular Então deixa eu tirar a foto do meu celular Então vamos Mas eu não vou tomar Rebeca Vai 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Isso, vá. Eu não sei não. Você soube ali na ginástica? Como que você não sabe aí? Não, não, não. Vai, vai. Coloca um pezinho aqui, outro ali. Segura aí, segura aí, segura aí, segura aí. Isso, vá. Mãe, eu tô com medo. Que medo, vã?